Visão galera, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Oruan, que é filho do Massinho VP, um dos maiores traficantes aí do comando. O EFF não é preparado para fazer papel de polícia. O que acontece? A atribuição do exército é garantir a soberania do país, patrulhar as fronteiras. Todas as vezes que as forças armadas foram para a rua no Rio de Janeiro, foi um fiasco total. E a criminalidade só aumentou. Agora 3 de abril, no aniversário do pai dele, o Oruan postou nos stories lá. Hoje é seu aniversário pai, e a saudade é muito grande. Você precisa ver tudo que está acontecendo na minha vida. Caraca, muito impactante isso, mano. Pô, o menor sente falta, né, pô, do pai, pô. Ver que o menor não optou pelo mesmo lado que o pai dele escolheu. Mas preferiu a música e está sendo uma das promessas do rap nacional aí. Não tenho medo, eu sou filho do ramo, na resposta de sujeito homem. Ditar o bicho, eu fiz ela de dar. Hoje onde eu faço todas, querida, não tenho medo... Não se resolve o problema da criminalidade apenas com arma e bomba. O problema da criminalidade, do Rio de Janeiro principalmente, ele está fincado ali na desigualdade social, na falta de uma educação eficaz, de qualidade, que proporcione benefícios para as crianças, para que no futuro ela não venha cair em tentação. Antes, todo mundo tinha dúvida se ele era realmente filho do Marcinho. Aí com o tempo ele começou a postar coisas lá sobre ele e tal. Aí geral, eu comecei a perceber que ele era realmente filho dele. Dos cinco filhos de VP, um é motivo de um orgulho muito especial. Oruan, o menor que fez o hit invejoso bombar no Brasil todo. E o pai dele não pôde ver isso de perto. É uma pena, né, mas com certeza ele vai sair logo e vai ver o filho dele se tornando um dos maiores RAP aí do Brasil. Porque o menor tem muito talento, cara.